Osh! Obrigado! Girei mais de... Eu girei 26 vezes. Não, foi mais. 32 vezes e não consegui. Vamos! Vem também! Vem também! Vem também. Vem também! Olha o ato, olha o ato, olha o ato, olha o ato E aí, ato, gente? Tá com medo, ele fica longe aqui Aí come, aí come É que nem subiu, tá? Tá com medo, tá? É que nem subiu, tá? tu viu lá vem quatro táz... 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 O que é isso? 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 O que é isso?